A versão impressa da terceira edição da Caderneta da Criança vai começar a ser distribuída aos estados e distrito federal a partir de março. Ela auxilia no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. A Renata até hoje tem o maior cuidado com a Caderneta da Roberta, de 9 anos. É que ela sabe a importância de manter todas as informações atualizadas para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da filha. Ajuda também aos pais a tirar todas as dúvidas, a questão do desenvolvimento, o tamanho da criança, a vacinação que tem toda, de acordo com o mês, ele vai mostrando, se você puder observar, primeiro mês, as primeiras doses, hepatite B, ABCG e assim por diante. Ela deve estar sempre em poder dos pais, principalmente em cada consulta médica, para que possa ser completada e consultada pelo profissional que atender. A partir de março, mais de 10 milhões de unidades da nova versão impressa da Caderneta da Criança serão entregues aos estados e ao distrito federal. É nela que ficam registradas todas as vacinas, além de informações sobre aleitamento materno, alimentação saudável, prevenção de acidentes e alertas sobre o uso de aparelhos eletrônicos, por exemplo. A Caderneta da Criança foi construída por especialistas das áreas de crescimento e desenvolvimento infantil e é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com os Ministérios da Cidadania e da Educação. As novidades dessa edição da Caderneta contam com um instrumento específico para rastreio de risco precoce de transtorno do espectro autista e, além disso, em parceria com o MEC, foi desenvolvido um campo sobre literacia familiar, que é o estímulo à leitura para as famílias e suas crianças.